A nossa arte É como os quadros instrumentos A nossa arte É como os quadros instrumentos Mas nos atrás A nossa arte A arte A arte A arte É como os quadros A arte A arte A arte Se você quiser, se você quiser, adotar-me, é para de verdade, 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 verdade. Se você quiser, 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 se você quiser Amém. 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 Amém.